Estalca, estalca, estalca Chico no Itaca, faca Chico no Itaca, faca Fabián falou, tá bom, até não ver Não aguento o canto Rapaziada, eles não estão calmos Os partos estão em dia Ó, comecei a ouvir esse som aqui Esse beat aqui do Amandis E mano Vou gravar, ó Vou gravar nele Vou mostrar pra vocês Vou gravar nele Ó, vou gravar nesse beat que tá tocando agora E vou Mostrar pra vocês depois Como que ficou E E Su 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 E Su 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 No beco Fudeu com nem Vai ficar fudido Mas empilhando Ternan 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 Stalker, 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 Stalker Fê, nós tem que fazer... Olha aí, vou mandar essa aqui pra você, Fê Tá, vou começar a gravar daqui a pouco Aí eu vou te mandar Caralho, mano Stalker Stalker Stalker, 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 Stalker mas na aguento nem com o caca vamo pra baixada Marto Neckins 12 e São Paulo até BH Baco Fudido no Dcom, Vig большое mis nem entendemos porquê vê-m 28 Tum, tumo veux no noubге Tu, tumo Vasco Noi e Feite na sais uses negros e Guzon نas tesiro do yakuza De gosta da blusa Stop, 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 stop Stop, stop, stop Stop, stop, stop Stop, stop, stop Tipo o Bruno e Taca Flaca Branco bobo em top a Napa Não via falo tanto, não aguento nem com o caca Salve pra baixada, salve cães de salve calca Para as conexões de São Paulo e BH Tava desarmado no beco, ficou fudido Nenê tá um tanto no gabarro e tá comigo Nenê mê nê 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 no bling Nenê mê nê 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 Tu 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 e no carro, no enfeite nos acusa Nenê tá um tanto no gabarro e ta comi Nenê pênda debaixo na minha blusa Nenê mê nê 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 Stalker 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 Eae Luke Eae Luke Vê se Vê se Vê se Rapaziada tipo assim mano Os bagulho mano é muito fácil de entender Quando eu vejo que Mano quando eu vejo que a pessoa fala que não entende o bagulho Eu já sei que a pessoa não não A pessoa é mongoloide A pessoa daí ouve É Como que é mano aquele Aquele mano lá do Mano Como que é mano Qual o nome mano do mano mano Caralho mano Mano Quando a pessoa fala que não entende mano Eu já Eu já Eu nem fico puto porque A pessoa A pessoa devolver seed Sei lá mano Tá ligado Então eu nem fico par mais Que esse bagulho Eu não entendo O bagulho tá mó fácil de entender mano Quem é gangsta mesmo Vai entender Tá ligado Pessoal devolver Vital Clay Fit seed mano Por que que eu vou ficar bravo com isso Ed Sheeran Parece É isso cara aí Caralho mano que bicho Stalker 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 Navaia fala tanto que eu quero Agüentar com o cacra Famos pra baixada Não não bem gan Л né Bascos nem que surge São Paulo é T.P.H Medo de las maldobe ficou foda Mene 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 E essa aqui, essa aqui Vou gravar essa agora São gorilas Mano, eu e o Eu e o Necklace, mano Ele fez a beat Ele fez o beat com o Zero A E eu coloquei a rima junto com o Zero A Caralho Isso é muito bom Oh God Se tiver mulher, nós já pulamos pra casinha Se tiver mulher, nós já pulamos pra casinha Sinto da Goiás Bebendo uma Sky Bebendo uma Ice Mano, eu sou demais Rimo aqui demais Faço de freestyle Fiz mais dinheiro que todos seus pais Se eu fosse lá da gringa, eu tava rico Se eu fosse lá da gringa, eu tava rico Olha só, o dente tá brilhando Esses caras tão passando Só tão se passando Música de nego de favela Toca no condomínio, no condomínio dela Caralho, mano Vou gravar aqui essas ideias Fatos 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 Bloque adaptada Tá deixando vários Lutos Querem um free? Vocês querem um free então? Vocês querem um free? Fazer um free então Música de nego de favela Fumando no carro, mano Ouvindo o ID Faço esse flow Esses caras me copiam Rex na mochila, mano Rex na mochila Fico muito forte, mano Tipo um antiniga Big e um antiniga Esses caras, mano Eles queixam pra minha pica Acordecer logo essa rima Mano, só não fala com a minha mina Mano, só não fala com a minha mina Mano, logo vai acordar a Nina Mano, esses caras me copiam Eu fico pro puto Se esses caras se aproximam Meu segurança a tacar na cinta Cê sabe que o pacuete tá na cinta Logo foi pra acertar a Cecília Esses caras, mano Quer chupar minha pica Logo falei Esses caras são tudo Hum, hum, hum Não fecho com isso Porque não se copo fumando isso aqui Yeah Fumando isso aqui Igual Marley Olha esses caras Logo eu neguei Eu tenho swag, mano Eu falei Esses caras Eles são Hum Olha esse bique Mano, eu já tô no clique Esses caras falando tanto Que parece tanto Uma mina do Bleep, bleep, bleep Bleep, bleep